Eu tenho um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra morde a gente lanchar Comi uns bichos crotos Como um tal de gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro o capim É uma vez Morde a gente Quante alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Então assim Hoje a gente Quante alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Esse tal shopping É muito legalzinho Pra levar as namoradas Um rolezinho Mas quando tô no trabalho Não vejo a hora De descer do andanje Pra pegar um cinema Com churras e negra E também o vandante Quante a gente Quante alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Então assim Quante a gente Quante alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Eu já 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 soldi � a sensibilidade É um crediário É um crediário Que本当a idi Seja É um jong Inclusive Eu talkite Francesco É É É